É engraçado que todas as tecnologias evoluem, tudo é aprimorado, tudo é aperfeiçoado, somente as baterias que não evoluíram ainda, né? Pois é, mas parece que tem novidades nesse ramo e a gente vai contar um pouco mais sobre esse assunto aqui neste vídeo. Então já peço que vocês carimbem o seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para mais pessoas visualizarem e a gente volta já já. E aí galera, tudo beleza? Eu sou o Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone e a gente vai falar de bateria. Por que todas as tecnologias, tudo relacionado à tecnologia evolui, menos as baterias? Pois é, mas temos novidades nesse ramo e a gente vai contar nesse vídeo. Porque a Samsung começou uma pesquisa no ano passado com relação à fabricação, produção de baterias em granfeno. Atualmente se utiliza muito um minério que é extraído da República do Congo, na África, chamado de cobalto. Esse minério é essencial para a produção dessas baterias. Rapaz, e tem uma matéria sobre isso, vou até deixar aqui na descrição do vídeo que eu fiz lá no meu site, que muita gente, crianças que sofrem para extrair esse minério para vender para a China por preço muito baixo, inclusive. E esse minério, inclusive, causa câncer, vários tipos de doença, porque é meio tóxico. Mas a gente pode perceber que não evoluiu, as baterias não evoluíram. Hoje a gente vê que a maioria das reclamações nos smartphones das pessoas, geralmente é relacionada à bateria. Então a Samsung começou a fazer essa pesquisa no ano passado e hoje teve algum avanço. Eu publiquei uma matéria recentemente que saiu em vários sites estrangeiros, também escrevi no meu site, está deixando aqui o link na descrição do vídeo caso vocês queiram ler com todos os detalhes, que a Samsung está fazendo uma pesquisa aí, está... deixa eu ler aqui o que está dizendo. A empresa recebeu uma patente de uma solução baseada em granfeno, um tipo de carbono que aumentaria o poder das baterias elétricas em até 45%, além de obter um mantimento maior de carga e um carregamento até 5 vezes mais rápidos. Ou seja, essa nova bateria traria muitas vantagens, ofereceria muitas vantagens. Primeiro que ela seria 45% mais potente que as atuais, ela seria mais fina, quer dizer, ela seria mais fina e teria uma capacidade maior, se comparadas às de hoje, né, que é feita de ion e lítio, ion-lítio, eu acho que é isso o material. Faria um recarregamento ainda mais rápido e além disso a durabilidade dessas baterias seria ainda maior, porque vocês sabem que as baterias de hoje têm um certo período, né, geralmente os smartphones depois de um ano tem que trocar bateria porque a bateria não fica a mesma coisa de antes, né, você pode ver que se fala muito sobre vício de bateria, as pessoas têm até medo de como colocar para recarregar os seus smartphones e estar recarregando corretamente para a bateria não ir embora rapidamente, mas depois de um tempo você tem que trocar bateria, né, e esse tempo é muito curto, né, geralmente um ou dois anos no máximo você tem que trocar a bateria do seu smartphone porque ela perde a vida útil. Então é muito bom falar sobre essa questão dos avanços dessa pesquisa com relação à bateria feita em granfeno, com base de granfeno, porque isso vai realmente revolucionar o mercado, porque atualmente os smartphones já têm tudo o que a gente precisa, as atualizações de software já não trazem novidades radicais, grandiosas, tudo o que a gente precisa já está no smartphone, só precisa mesmo evoluir nas baterias. Então esse é um assunto muito interessante, eu achei interessante trazer aqui para o canal para vocês ficarem sabendo, porque provavelmente eu sei que muita gente não acompanha sites de tecnologia e é muito bom você acabar chegando aqui no canal e ver essa informação, né, informação nunca é demais. Eu não tenho muitos detalhes sobre essa tecnologia porque ela está sendo finalizada para ir para o mercado, ela não está pronta para ir para o mercado. Olha só o que as pessoas por trás desse desenvolvimento dizem. Depois de muito desenvolvimento e testes, um insider da indústria afirma que as baterias se apresentam prontas e podem chegar ao mercado já no ano que vem. Podem. Com a produção em escala das baterias de granfeno. Elas se tornam mais baratas do que as de íon-lítio e evidentemente mais corretas ecologicamente. Olha, um avanço realmente até na questão da ecologia ela iria melhorar. Além de atingir uma qualidade maior na durabilidade dessas baterias, ela é incapaz de explodir, corrigindo de forma corriqueira um dos problemas mais relatados nos últimos tempos. A gente vê que muita gente relata problemas sobre explosão de eventual smartphone. E não estou falando de um smartphone em topo de linha não, é todo tipo de smartphone eu já recebi relatos de explosão. E geralmente essa explosão ocorre por causa da bateria. Mas enfim, quero deixar claro aqui para vocês também que essa não é informação, uma tecnologia que vai chegar a curto prazo. Pelo menos eu acredito nisso, não vai chegar a curto prazo. Vamos esperar o próximo ano para ver se vai rolar mais alguma novidade. E qualquer coisa, se eu ficar sabendo, eu trago aqui para vocês ficarem sabendo também. Eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like e até a próxima.